Oi meus amores, está aberta a temporada de vídeos para 2016! E para abrir o canal esse ano, eu resolvi mostrar para vocês as minhas metas e objetivos para o ano de 2016. Eu acho que esse vídeo é um vídeo bem pessoal, eu nunca tive interesse de compartilhar esse tipo de coisa aqui com vocês. Só que eu sempre seleciono minhas metas e objetivos, tudo bonitinho, o que acontece eu perco o papel e nunca sei o que é que eu prometi cumprir e se eu cumprir, se eu não cumprir, enfim, eu nunca sei o que acontece porque eu perco o papel. E esse ano eu disse, não, eu vou compartilhar com os meus leitores porque aí elas terminam puxando um pouquinho o meu pé para saber se eu estou ou não focada nos meus objetivos, porque eu quero muito trabalhar em cima disso esse ano. A primeira meta é trabalhar em cima dos meus objetivos e do que eu quero. Então se você ficou interessado para saber quais são os meus objetivos para o ano de 2016, vem comigo conferir o vídeo até o fim. Então, minha primeira meta do ano é a meta de todo mundo, é o que todo mundo promete, ninguém cumpre, mas eu tenho um justificativo e eu vou cumprir. A minha meta é ter uma vida mais saudável. Sim, porque eu quero ter uma vida mais saudável, porque se eu continuar levando a vida que eu levo, eu vou morrer antes dos 30. Eu já estou beirando os 23, então assim, eu quero viver por muito tempo, então vou melhorar a minha qualidade de vida sim. Mas eu tenho uma justificativa. Em dezembro do ano passado, agora no final do ano, eu resolvi fazer uma dieta. Eu resolvi que eu queria, no final do ano passado, ter uma vida mais saudável. E eu comecei a fazer uma dieta. E foi assim, uma dieta bem simples. A única coisa que eu fiz foi parar de comer massa e parar de comer carne, porque carne é uma coisa que eu não morro de amores. Então eu disse que eu ia tirar a carne da minha vida, só ia comer frango e peixe, pelo menos por um tempo. E aí eu comecei a fazer isso, e eu comecei a trocar comidas normais por integral, tipo arroz integral, macarrão integral. Não comia nenhum tipo de fritura. Então assim, foi uma dieta não tão radical. Mas eu também cortei massa. Pão, que pra mim é uma tortura, foi só isso que eu sofri. Mas assim, cortei pão geral. Eu fiz essa dieta durante mais ou menos um mês, e em duas semanas eu perdi dois quilos. E assim, sem sofrer nada, nada, nada. Eu não senti a necessidade de ir comer besteira, porque eu fazia as seis refeições certinho. Então assim, não sofri nada pra fazer essa dieta. Achei super de boa, me senti super leve. Sequei, senti minha barriga super sequinha, que era isso que eu mais queria. E aí eu resolvi que eu queria aquela vida pra sempre. Só que aí a pessoa tem que ser sensata, né? Não adianta tentar fazer dieta. Fecha de final de ano, nem tentar fazer dieta em casa de vó, porque não rola. Em janeiro eu passo todo na praia, na casa da minha avó. Então eu também não vou tentar fazer dieta esse mês. Mas assim que eu voltar, que as coisas se organizarem, tudo certinho, que minha rotina voltar ao normal, eu vou voltar pra minha dieta sim. E vou entrar pra segunda etapa, que é a minha segunda meta, é entrar na academia. Só que essa meta eu acho que já não depende tanto de mim. Porque é o seguinte, quando eu comecei a fazer dieta, eu comecei a ver um resultado do meu corpo. Eu tava sentindo minha barriga secar. Eu queria muito fazer academia, já que eu queria me matricular na academia naquela hora, pra poder dar mais resultado, né? Só que aí todo mundo me disse, Raiza, seja sensato, pense direitinho, porque eu passo o mês inteiro de janeiro na praia. Então assim, vou gastar dinheiro pra vir carnaval também. Então espera pra ano que vem, né? Pode citar certo? Vou esperar. E aí esperei e estava planejando me matricular na academia, agora depois do carnaval. Sabe o que acontece? No Natal, eu dei um jeito no ombro. Vocês sabem que eu tenho problema de coluna, que resultou em problema no ombro, enfim, vários problemas, enfim. Eu dei um jeito no meu ombro. E cara, eu não consigo me mexer direito. Eu não consigo, eu já tô me mexendo aqui direitinho, porque eu tô tomando remédio, eu tô tomando relaxamento muscular 24 horas por dia, porque meu ombro está uma dor. Insuportável. Eu não sei se eu vou conseguir entrar na academia, então antes de entrar na academia, eu vou marcar um ortopedista, porque eu também quero me cuidar esse ano. Então assim, eu quero muito entrar na academia, mas eu vou esperar a autorização do meu ortopedista, que eu acho que ele não vai autorizar. Mas se ele não autorizar que eu faça musculação, que é o que eu quero fazer, eu vou procurar outra coisa, outro esporte, outra coisa. E agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo pra levar um vento, porque o meu bigode está começando a suar, porque o calor está difícil. Bigode recuperado, vamos pra meta número 3, que é me dedicar ao blog e ao canal. Eu sou uma blogueira bem fuleira, eu confesso, eu sou sacana, eu não consigo postar as coisas que eu prometo, e eu vou me organizar muito pra que isso aconteça. E uma das minhas principais metas é estar fazendo sempre look do dia com frequência. E estar buscando parceria com lojas, que isso é uma coisa que eu nunca fiz, pra pelo menos estar inovando mais nos looks do dia. Eu quero muito fazer um look do dia com a qualidade melhor, e estar sempre gravando vídeo com qualidade pra vocês. Eu prometo que eu vou me dedicar muito pra que isso aconteça. E a meta número 4, é claro que eu já falei pra vocês, que é postar no mínimo dois vídeos por semana. Sei que eu falo isso, mas eu já florei com vocês esse mês, né? Não consegui postar esse mês, não vou conseguir postar durante o mês inteiro. Mas eu juro, é porque é férias, depois que as coisas voltarem ao normal, eu prometo do fundo do meu coração que eu vou me organizar pra postar tudo bonitinho pra vocês, tá certo? Então vocês podem cobrar muito de mim essas duas metas, que é a dedicação ao blog e ao canal, por favor. A meta número 5, é uma meta que eu acho que vocês vão gostar, que é voltar com a minha OMG. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja online que se chama OMG, vou deixar o Instagram da loja aqui embaixo pra vocês acompanharem. Só que ter uma loja online requer muito tempo e eu tava no final de faculdade, tava numa época de correria, eu não conseguia me dedicar inteiramente a isso e eu sou assim, tipo, pra fazer as coisas pela metade, eu prefiro não fazer. Então por isso que eu abri mão da OMG, minha loja tá totalmente parada, mas esse ano eu quero muito voltar com ela e eu já tô organizando algumas coisas pra ver se eu começo a fazer isso o quanto antes, tá certo? E agora deixa eu ver a meta 6. A meta 6 A meta número 6 é uma meta bem pessoal, que é assim, me dedicar às coisas que eu quero. Eu sou uma pessoa que, minha vida toda, eu tenho a faca e o queijo na mão. Como é a letra da faca e o queijo na mão? A faca e o garfo na mão. Não sei, eu tenho tudo nas mãos e só depende de mim pras coisas acontecerem e eu vou procrastinando as coisas, vou deixando pra lá. E as coisas nunca acontecem pra mim porque eu não boto a minha vida em prática. Então esse ano, é sério, a minha meta principal é trabalhar no que eu quero. Tem outros socos que eu quero também, além da OMG, eu quero me dedicar ao marketing digital, que é o que eu trabalho atualmente, além do blog. E assim, quero muito me dedicar a isso, é uma coisa que só depende de mim e eu fico deixando pra lá, sabe? Então assim, eu vou me dedicar ao que eu quero. de fato, eu fiz essa lista com as minhas metas pra selecionar metas pequenas. Eu não botei nenhuma meta mirabolante porque eu quis coisas que só dependessem de mim mesma. E é isso, agora eu vou dar outra pausa porque eu me dou a sua de novo. Eu queria dar todas as vezes. E agora vamos pra meta, creio eu que seja a meta número 7, não sei se eu pego em minhas contas, mas o que importa é a meta, né? E a meta é tirar a carteira de motorista porque sim, não me julgue, mas eu tenho 23 anos na casa e não tenho carteira de motorista. Por quê? Calma, deixa eu justificar. A faculdade ocupava grande parte do meu tempo. Pra quem não sabe, eu estudava em uma cidade, morava em outra. Então assim, eu tinha que ir pra faculdade 3 horas da tarde, ou seja, 2 horas eu começava a me arrumar e ela correria um pouco, um pouco, então terminou, porque eu nunca tirei a carteira de motorista por causa da faculdade. Eu sempre disse que a primeira coisa que eu ia fazer assim que terminasse a faculdade era tirar a carteira de motorista, né? Até agora não tirei. Mas esse ano eu vou tirar, juro pra vocês. Se Deus quiser, quem sabe ainda esse mês. E a meta de número 8, eu acho, é entrar na pós também, que eu precisava terminar a faculdade pra entrar na pós. E eu já tô começando a procurar a pós que eu quero, tudo bonitinho, eu já sei a pós que eu quero. E esse ano, eu espero muito, muito, muito entrar. Eu acho que ou agora no começo do ano ou no meio, não sei ainda, vou ver direitinho. Mas vou começar esse ano. E a última meta, mas não menos importante, é mudar o meu quarto, conseguir reformar o meu quarto totalmente, que essa meta já tá em andamento, vocês podem ver aqui pelo fundo. Hoje eu tô gravando no meu closet, espero que vocês tenham gostado do cenário novo. E assim, não vou mostrar agora, mas quem quiser saber como é que tá andando a reforma do meu quarto, me segue lá no Snapchat, que eu tô sempre mostrando como é que tá ficando, tudo que chega eu mostro por lá. Porque o tour pelo quarto e o tour pelo coisa, que ainda vão demorar muito, muito, muito. Tem muita coisa que falta ficar pronta ainda e vai demorar muito, mas eu espero que esse ano eu termine tudo, tudo, tudo. Porque o meu antigo quarto, eu ficava deixando as coisas pra lá, pra lá, pra lá, e terminei que tem coisas que eu nunca comprei pro meu antigo quarto. e esse não, eu tenho um ano pra reformar o quarto inteiro e deixar ele inteiro pronto. Meta pra 2016. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de me ter compartilhando os meus objetivos e metas pra esse ano. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra receber todos os vídeos de primeira mão. E fiquem ligadinhos no canal que esse ano vai ter muito vídeo, sim. Eu vou cumprir todas as minhas metas, sim. Quero que vocês acompanhem tudo isso comigo, tá certo? Um super beijo e tchau, tchau.